A Sagria Aqui somos todos um por igual E se a vida peste algum mal A Sagria é crua Vem, mesmo assim como és Vem um, vem cinco, vem dez São todos bem-vindos Aqui estamos nesta loucura Perdidos nesta mistura De fruta, suma e bilho Ei, garçom, dá-ca a sangria Vem, doce e fria Dá-ca a sangria, oh garçom Ei, garçom, má sangria Vamos ficar até o bairro chá Ei, garçom, dá-ca a sangria Vem, doce e fria Dá-ca a sangria, oh garçom Ei, garçom, má sangria Vamos ficar até o bairro chá Ai, como o tempo passa, meu bem Como o tempo passa, meu bem Como o tempo boa Mas, todo mundo está a gostar Portanto aqui vou ficar Até pôr na rua Ai, eu adoro este lugar Com amigos a desfrutar De bebida boa Aqui somos todos um por igual E essa vida fez-te algum mal A sangria crua Ei, garçom, dá-ca a sangria Vem, doce e fria Dá-ca a sangria, oh garçom Ei, garçom, má sangria Vamos ficar até o bairro chá Ei, garçom, dá-ca a sangria Vem, doce e fria Dá-ca a sangria, oh garçom Ei, garçom, dá-ca a sangria Vamos ficar até o bairro chá Ei, garçom, dá-ca a sangria Ei, garçom, dá-ca a sangria Vem, doce e fria Dá-ca a sangria, oh garçom Ei, garçom, dá-ca a sangria Vamos ficar até o bairro chá Ei, garçom, dá-ca a sangria Vem, doce e fria Dá-ca a sangria, oh garçom Ei, garçom, dá-ca a sangria Vamos ficar até o bairro chá Ei, garçom, dá-ca a sangria Vem, da-ca a sangria Ei, garçom, dá-ca a sangria Vem, doce e fria Ei, garçom, má sangria Vamos ficar até o bairro chá Ei, garçom, dá-ca a sangria Vem, doce e fria Dá-ca a sangria, oh garçom Ei, garçom, má sangria Vamos ficar até o bairro chá 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 Nós vamos ficar até o bairro chá